O outono, em seus esplendores, troca da mata-roupagem, desfaz o manto de flores e põe frutos na paisagem Maria Tereza Cavaleiro, o Vale do Aço, de 15 a 21 de fevereiro de 1986. O remorso que arruína, passado sempre presente, é aquela voz insurdina a acusar dentro da gente Maria Tereza Cavaleiro. Vale do Aço, de 19 a 25 de março, da cidade de Coronel Fabriciano, não sei o ano. Está escrito embaixo abril de 1986, então é de 1986.